BANDE NEWS FM Informação o tempo todo Pontualmente 4 horas, muito boa tarde pra você ligada, sintonizada na BANDE NEWS FM Eu sou o Fábio França, tô aqui ao lado da Débora Alfano e a gente segue junto Claro, atualizando sempre os principais destaques do dia Hoje, 2 de fevereiro de 2022, quarta-feira Boa tarde, Débora, tudo bem? Oi, Fábio, mais uma vez, ótima tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui na programação da BANDE NEWS FM Estamos de volta e assim ficaremos até às 5 da tarde pra toda a rede BANDE NEWS Até às 6 para os nossos ouvintes de São Paulo Vamos então com a atualização dos principais destaques deste 2 do 2 de 2022 O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, testa positivo pro coronavírus Segundo o Ministério Público Federal, ele está sem sintomas e ficará trabalhando de forma remota, afastado do gabinete da PGR Por causa do diagnóstico positivo, Aras não participará da sessão de reabertura do ano legislativo no Congresso Acho que começou há instantes, né? Começou há instantes, aliás, essa sessão de retomada das atividades no Congresso Nacional Os presidentes das Casas já chegaram por lá, claro, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal Então, daqui a pouco, claro, a gente traz mais informações de Brasília Pra falar a respeito dessa retomada das atividades Vamos agora, então, ao Distrito Federal Quem traz informações pra gente é a Ágata Gonzaga Os parlamentares do Congresso Nacional retomaram as atividades em uma cerimônia rápida Que contou com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro E do presidente do STF, ministro Luiz Fux Não foram feitas votações na retomada dos trabalhos Mas temas delicados estão na pauta Como 36 vetos presidenciais Além da proposta de emenda à Constituição Que quer zerar a tributação sobre o óleo diesel O texto, que foi desidratado antes ao chegar ao Legislativo Prevê um impacto de 50 bilhões de reais nas contas públicas E não vai tratar mais de energia elétrica, gás natural e gasolina Muito bem, daqui a pouco a gente volta à Brasília, claro Pra que a nossa reportagem atualize essa reabertura dos trabalhos A retomada dos trabalhos no Congresso Nacional O presidente Jair Bolsonaro já está por ali pra dar início à cerimônia Ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes O que me parece é isso, né? Do lado direito do presidente Jair Bolsonaro Ministro da Economia, Paulo Guedes Também agora pra abertura dos trabalhos O presidente Jair Bolsonaro se posicionando ali Pra receber, civilmente, os presidentes das casas Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional Pra que, daqui a pouquinho, a gente tenha início, portanto, da cerimônia Da retomada das atividades no Congresso em Brasília Minas Gerais tem o maior número de mortes por Covid-19 Em um único dia, desde setembro do ano passado De Belo Horizonte tem mais detalhes Chegando com a nossa reportagem sobre esse aumento expressivo De infecções pela doença O Bruno Maron tem os detalhes Com 109 mortes por Covid-19 registradas nas últimas 24 horas Minas Gerais volta a ultrapassar mais de 100 óbitos pela doença Em um único dia, depois de cinco meses A última vez que isso aconteceu foi no dia 13 de setembro do ano passado Quando a Secretaria Estadual de Saúde confirmou 113 mortes Por complicações causadas pelo coronavírus No boletim divulgado nesta manhã, também houve a confirmação De 39.271 casos de infecções Desde o início da pandemia, são 57.440 mortes por Covid-19 em Minas Gerais E mais de 2.777.000 casos da doença Novo boletim da Fiocruz mostra aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave Na maioria dos estados do país Quem tem os detalhes é o Pedro Lobal 23 unidades da Federação apresentam algum sinal de crescimento do número de casos de síndrome respiratória aguda grave A conclusão é do último boletim InfoGripe divulgado nesta quarta-feira pela Fundação Oswaldo Cruz O cenário aponta crescimento em todas as faixas etárias da população adulta Desde o final de novembro Entre os casos positivos, 79% eram de Covid-19 10,6% de influenza A E 2,3% de vírus sensicial respiratório Depois de bater recorde de casos no fim de janeiro O mundo registrou ontem uma alta nas mortes por Covid-19 Por todo o planeta foram mais de 14.300 óbitos Segundo o projeto Our World in Data Ligado à Universidade Britânica de Oxford O número de mortes na terça-feira foi o maior desde o dia 7 de maio de 2021 Aqui no Brasil, a média diária de mortes ficou em 604 Considerando os dados dos últimos sete dias Essa é a maior média em quase cinco meses Mais de 3.700 famílias ficam desabrigadas após os temporais do último fim de semana no estado de São Paulo 37 cidades foram afetadas de acordo com a Defesa Civil O município mais prejudicado foi o de Franco da Rocha, na Grande São Paulo Onde 11 pessoas morreram e outras sete continuam desaparecidas em uma área de encosta Os bombeiros seguem as buscas pelas vítimas Em Jaú, no interior do estado, as autoridades ainda procuram por um homem que desapareceu em uma enxurrada no último sábado Mil caminhões de concreto devem ser usados para preencher a cratera que se abriu na Marginal do Tietê em São Paulo Esses trabalhos que já começaram na madrugada Todo esse concreto para tentar conter o vazamento Da capital paulista, na Lei Resente, tem os detalhes Os moradores de um condomínio que fica ao lado aqui da cratera aberta na Marginal Tietê, na Zona Oeste de São Paulo Começam a voltar para os apartamentos Pelo menos 30 famílias de 3 prédios de 20 andares deixaram o condomínio ontem Com receio de que os problemas na obra da empresa Acciona Que escava uma linha do metrô por baixo do rio Tietê Pudesse afetar os prédios A empresa espanhola Acciona, responsável pela obra do metrô Que foi alagada por esgoto, causando a abertura da cratera na Marginal Tietê Faz o preenchimento do posto de ventilação, circulação e emergência com material rochoso e com argamassa 8 mil metros cúbicos são necessários para tapar o buraco E que coisa, hein? Teve briga de torcida ontem no jogo da Seleção Brasileira Quem conta é a Tayhane Ribeiro 5 das 21 pessoas presas após uma briga generalizada durante o jogo entre Brasil e Paraguai ontem no Mineirão Vão ter que responder por tentativa de homicídio Outras 4 vão responder por lesão corporal Segundo a Polícia Militar, integrantes de uma torcida organizada do Atlético Estavam no setor roxo superior Mas por volta dos 10 minutos do primeiro tempo Foram para o amarelo superior Após identificarem ex-líderes da torcida Celeste Mafia Azul Algumas imagens registradas por torcedores Mostram que a confusão durou cerca de 5 minutos Antes da intervenção dos militares Uma pessoa precisou ser levada ao hospital Palmeiras Na Copa do Mundo de Clubes da FIFA A Fã de News FM conta tudo O Palmeiras está a caminho do Mundial de Clubes no Catar Yuri Queiroga tem informações pra gente Fala, Yuri! A delegação do Palmeiras deve chegar a Abu Dhabi Nos Emirados Árabes Unidos amanhã no início da manhã No horário de Brasília Ainda está programada uma primeira atividade para esta quinta-feira O voo com os jogadores e a comissão técnica decolou do aeroporto de Guarulhos Pouco antes das duas e meia da tarde No sábado, o adversário do Verdão na semifinal do Mundial de Clubes Sai do confronto entre Al-Ali do Egito e Monterrey do México A Band News FM transmite o jogo a partir de uma da tarde Na quinta-feira vai chover na maior parte do Brasil Volta a chover inclusive no interior da região sul do Brasil Mas ainda são pancadas isoladas A chuva pontualmente pode vir com forte intensidade Mas ainda não acumula volumes muito expressivos Na capital Porto Alegre A chuva vai chegar no fim do dia Em Florianópolis e em Curitiba As pancadas são bem passageiras E com volumes baixos No litoral e na capital de São Paulo O sol aparece ao longo do dia Esquenta e as pancadas de chuva Ficam concentradas entre a tarde e a noite Já pelo interior de São Paulo Em Minas Gerais, inclusive em Belo Horizonte No Distrito Federal e também no estado do Amazonas É um dia com mais nebulosidade ainda Com chuva a qualquer momento do dia E com alto risco paratemporal A chuva vem forte acompanhada de raios, trovoadas E rajadas de vento Mas a situação é ainda pior Entre o Espírito Santo e a região do Vale do Rio Doce Essas áreas ficam em perigo Para altíssimos volumes acumulados de chuva Há condições, inclusive, para alguns transtornos No decorrer do dia O litoral da região nordeste Vai ter algumas pancadas de chuva Que pontualmente podem ser fortes Mas não tem previsão de grandes temporais Em Salvador e na região de Maceió Pouca chuva é prevista Paula Soares, da Climatempo Bom, tivemos uma notícia boa hoje Finalmente o INSS acaba com a exigência Da prova de vida presencial Que era um desrespeito Até agora Uma solicitação desumana De obrigar Fazer com que muitos idosos Às vezes até em condições precárias de saúde Se dirigissem pessoalmente Ao Instituto Nacional de Seguro Social Para comprovarem que estão vivos Para receber um direito Agora com essas alterações Quem explica para a gente Como é que vai funcionar É o João Pedro Mello Boa tarde para você Oi Débora, boa tarde para você Boa tarde a todos que nos acompanham É isso, viu Quem precisar fazer a prova de vida Não terá mais que sair de casa Essa informação foi anunciada Hoje em uma cerimônia No Palácio do Planalto Pelo presidente do Instituto Nacional Do Seguro Social José Carlos Oliveira Segundo ele O governo vai passar a usar outros tipos de dados Para confirmar que essa pessoa Está de fato Viva A partir de agora A obrigação de fazer a prova de vida É nossa Do INSS Como faremos Com todas as bases de dados E todos os órgãos de governo Se o cidadão renovou um passaporte Se o cidadão tirou uma carteira de identidade Ou renovou uma carteira de identidade Se o cidadão votou E de dois em dois anos ele vota Se o cidadão fez uma transferência de imóvel Se o cidadão fez uma transferência de veículo Se o cidadão fez uma operação Inclusive na iniciativa privada Nós vamos aceitar isso como prova de vida É uma questão que inclusive dividia opiniões Ao longo de toda a pandemia Já que muitos idosos estavam se colocando em risco Exatamente para fazer essa prova de vida Ao longo desse período Segundo o executivo O governo federal O objetivo é facilitar a comprovação de vida Que é exigida anualmente dos segurados do INSS Excepcionalmente Quando houver a necessidade de realizar a prova de vida De maneira presencial O INSS vai oferecer ao beneficiário meios Para que a prova de vida seja realizada Sem a necessidade de deslocamento Da própria residência Essa portaria foi assinada então Pelo presidente Jair Bolsonaro E o ministro do trabalho Onyx Lorenzoni A nova maneira valerá para os segurados Que fizerem aniversário A partir da data de publicação dessa portaria Ou seja, a partir de hoje Para evitar fraudes Na concessão dos benefícios previdenciários A prova de vida é exigida anualmente Dos segurados do INSS A medida é obrigatória Para aposentados, pensionistas E para aqueles que recebem benefícios do INSS Por meio de conta corrente, poupança Ou cartão magnético O Instituto tem até o dia 31 de dezembro desse ano Para implementar as mudanças necessárias Ao cumprimento dessa portaria Até essa data o bloqueio de pagamento Por falta de comprovação de vida Fica então suspenso Essa nova medida que foi anunciada hoje Pelo governo federal Obrigado, João Pedro Mello Trazendo as informações direto de Brasília A respeito dessas mudanças Na prova de vida no INSS A gente continua agora na capital federal Porque começa nesse instante A abertura dos trabalhos Nesse instante A retomada das atividades No Congresso Nacional A sessão é presidida Pelo presidente do Senado Federal Presidente do Congresso Nacional Rodrigo Pacheco Ele pronunciou agora As primeiras palavras Uma abertura protocolar O hino nacional deve ser executado Em instantes E logo na sequência É possível que o presidente Jair Bolsonaro Também faça um discurso Deve ser um discurso Absolutamente protocolar Anunciando o início desses trabalhos Logo depois da execução Do hino nacional O presidente Jair Bolsonaro Deve também fazer Um pronunciamento breve Na abertura dos trabalhos No Congresso Nacional O presidente Jair Bolsonaro Está por ali Do lado esquerdo dele O presidente do Senado E do Congresso Rodrigo Pacheco Do lado direito De Jair Bolsonaro O presidente da Câmara Dos Deputados Arthur Lira Daqui a pouco a gente volta Então, claro A falar a respeito Dessa abertura dos trabalhos No Congresso Em Brasília Com também A palavra Ou um trecho Do discurso Do presidente Jair Bolsonaro 4 horas 14 minutos É São Paulo Foi uma barra funda Encaramos um bom retiro Sem consolação Mas essa cidade Tem alma augusta E onde tem ciência Tem luz Tem saúde Trabalho E liberdade E com nossa vacinação Tem boa esperança Já vacinamos 100% dos adultos Com duas doses Porque São Paulo Não é São Paulo Sem paulista Sem freguesia Comércio Quitanda Pátio do colégio Mas é preciso Manter os cuidados E continuar A usar máscara Sempre E lembre-se Maiores de 18 anos Devem tomar a dose Adicional Após 4 meses Da segunda dose E jovens De 12 a 17 anos Não se esqueçam De tomar a segunda dose Crianças de 5 a 11 anos Também já podem ser vacinadas São Paulo Capital mundial Da vacina Prefeitura de São Paulo Muita chuva em São Paulo Ela chegou e veio com força Mais uma vez Quase toda a cidade Está em estado de atenção Para alagamentos Segundo o Centro de Gerenciamento De Emergências Da Prefeitura de São Paulo Com exceção da Zona Norte Tem nível de alerta O mapa aqui do CGE Completamente amarelo Chove forte na Zona Leste Também na Zona Oeste Região Central da cidade Principalmente na Zona Sul Segundo o Centro de Gerenciamento De Emergências da Prefeitura Há pontos alagados Mas o motorista consegue passar Não é intransitável Tem um alagamento agora Na Zona Leste Em São Mateus Na Avenida Pires do Rio Sentido Bairro Perto do número 3102 Segundo esse mapeamento do CGE Está chovendo aí na sua região Conta para a gente Manda seu WhatsApp Aqui na Central de Ouvintes Bandeirinhos FM 11999-59200 Conta para a gente Em qual região você está E como é que estão As condições da chuva Aqui no Morumbi Onde fica o grupo Bandeirantes de Comunicação Pelo menos Não começou ainda Mas escureceu bastante Nuvens bem carregadas Daqui a pouco ela chega Selcoin é pioneira em infraestrutura De tecnologia financeira e bancária As empresas mais inovadoras Utilizam nossas soluções Para levar aos seus clientes Experiências incríveis Em suas aplicações Sejam elas fintechs Bancos digitais Corretoras de valores E programas de fidelidade E muito mais Se sua empresa quer inovar E ingressar no mundo financeiro Da maneira mais fácil e rápida Transformamos o complexo mundo financeiro Em uma única integração tecnológica Acesse selcoin.com.br E saiba mais Tem mensagem chegando Aqui pelo WhatsApp Da Band News FM Avenida do Estado Chovendo bastante agora Bastante Diz o nosso ouvinte Com o telefone final 6458 Mandou até foto Para cá Está preso no congestionamento Muita chuva Na Avenida do Estado Agora de acordo com o nosso ouvinte Também Você pode mandar a sua mensagem 11-999-592-100 11-999-592-100 É o nosso número Confirma a informação Em estado de atenção Em praticamente toda a cidade De São Paulo Vale a pena repetir Zona leste da cidade de São Paulo Agora em estado de atenção Zona sul também E zona oeste Só a zona norte A região da Sé Bem ali no miolinho Não estão Sob estado de atenção Marginal do Rio Tietê Pelo que eu vejo aqui Também não Então zonas Leste, oeste, sul E boa parte da região central Além da marginal do Rio Pinheiros Tudo em estado de atenção Atenção quem segue Pelas rodovias Porque a visibilidade Vai muito prejudicada No sistema Anchete Migrantes Trânsito tranquilo Pela Anchete e também Pela Rodovia dos Migrantes Mas segundo a Ecovias Tempo muito encoberto Com pontos de chuva E a visibilidade é parcial Pista molhada Dá pra ver a foto aqui Divulgada pela concessionária Ecovias E tem alerta também Do DR A Raposo Tavares Em direção a Cotia Também com trânsito Bastante intenso Na verdade nos dois sentidos O tempo está encoberto Mas por enquanto O motorista tem boa visibilidade 4 horas 19 minutos Hoje todo mundo fala sobre investimento Mas afinal O que é investir de verdade? De verdade mesmo É com o BTG Pactual Digital As melhores opções do mercado Ações da Bolsa Fundos Aqui e lá fora Investir de verdade É poder contar 24 horas Com a melhor assessoria De quem tem mais de 3 décadas De experiência Comece aos poucos E vá longe com o BTG Abra sua conta E comece a investir de verdade Com o BTG Pactual Digital 4 horas 19 minutos Virando o reloginho agora Para 4 e 20 Começa agora então O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro Na abertura dos trabalhos Na retomada dos trabalhos No Congresso Nacional Vamos ouvir um trecho E proteger empregos Além do olhar voltado Para os mais necessitados Na estratégia de enfrentamento A Covid Fortalecemos o SUS Por meio da ampliação Da capacidade de atenção especializada Oferta de leitos Respiradores Equipamentos De proteção individual Equipe de saúde Medicamentos Entre outros Bem como dedicamos esforços Para adquirir e produzir As vacinas necessárias Para imunizar Para imunizar A população brasileira Todas as vacinas Aplicadas no Brasil Foram distribuídas Pelo governo federal Após a aprovação Da Anvisa Num total de 400 milhões De doses E seguimos comprando E distribuindo Essas doses A serem aplicadas De forma Não obrigatória Todos aqueles Que assim o desejaram Conseguiram A sua vacina Além dos desafios Da pandemia O Brasil enfrentou Intensas chuvas Nas últimas semanas Ocasionando prejuízos Para milhares de famílias Para minimizar Os estragos causados Destinamos Recursos orçamentais De quase 2 bilhões De reais A realidade Da economia brasileira Também foi foco Das atenções E ações Do governo federal Que seguiu adotando Medidas Para uma retomada Econômica sólida Contínua E sustentável Implementamos Medidas de redução De tributos fiscais Para empreendedores E investidores Aprovamos A lei de melhoria Do ambiente de negócios A nova lei De licitações A lei da BR do mar A nova lei De falências A lei Do governo digital O novo marco legal Das startups E do empreendedorismo Inovador A nova lei do gás Dentre outros Dando mais liberdade A quem quer produzir Registramos e agradecemos A parceria Com nossos senadores E deputados federais Nesses significativos Avanços Ainda neste contexto Lançamos O novo marco legal das ferrovias A verdadeira revolução Duas vezes maior Que a média Do antigo Bolsa Família Que era de apenas 190 reais Nessa oportunidade Agradeço Agradeço aos parlamentares Na aprovação Dessa proposta Por meio Por meio do sistema De pagamento instantâneo Brasileiro O PIX Em apenas 12 meses Promovemos A inclusão financeira De 40 milhões De pessoas Que proporcionou Uma economia De 5 bilhões De reais A nossa população Demos continuidade Ao programa Emergencial De manutenção Do emprego E da renda O BEM Que teve por finalidade A preservação De empregos E da renda Dos trabalhadores Mantendo Mais de 12 milhões De empregos Por essa E outras iniciativas Obtivemos Um saldo positivo De mais de 3 milhões De novos Pós-trabalho Mesmo durante A pandemia O ano de 21 Também se destacou Pelo crescimento Da agricultura E da pecuária Brasileira Com o apoio Do governo federal Nosso produtor rural Seguiu Como protagonista Na produção De alimentos Tanto para dentro Como para fora Do Brasil O produtor Tem direito Hoje A posse De arma De fogo Em toda A sua propriedade Para poder trabalhar E proteger Seu patrimônio Em segurança Obrigado Aos senhores Pela aprovação De mais esta proposta Alcançamos A marca histórica De mais de 238 mil títulos De terras entregues De assentamento De reforma agrária E em área De regularização Fundiária O homem do campo Esse assentado Deixou de ser Escravizado De um governo De plantão Hoje Eles têm o título Da sua propriedade Algo que ficará Com herança Para seus filhos E netos Obrigado ao parlamento Por viabilizar Essa possibilidade O governo federal Transferiu O domínio De terras Para os estados Do Amapá E Roraima Medida Guardada Há mais de Três décadas Para Roraima Foram 27 milhões De hectares No Amapá Perfazeremos Até Meados Deste ano 1,7 Milhões De hectares Terras que Podem ser usadas Para reforma agrária Entre outras Atividades Econômicas Para esses Dois estados Repito 2 milhões 7 mil 700 milhões De hectares Para Roraima E 1 milhão E 700 mil De hectares Para o Amapá No setor De energia Tivemos em especial Na produção Exportação De petróleo Produção E consumo De biocombustíveis Mercado De combustíveis Automotivos Produção De minério De ferro E geração De energia Eólica Garantimos Melhores condições De vida A milhões De brasileiros Com ações Nas áreas De habitação Segurança Ítrica E saneamento Básico Com vultosos Investimentos O governo Federal Atingiu O marco De 1 milhão E 200 mil Casas entregues A população Nos últimos Três anos Momento Esse que eu Rendo-me as Menagens Ao nosso Prezado Ministro Rogério Marinha Chamo a atenção Dos nordestinos Para a conclusão O chamado Caminho das Águas Do eixo Norte Do projeto De integração Do Rio São Francisco O PISF Levando Segurança Hídrica Aos brasileiros Mais de uma década Após o início Desse empreendimento As obras físicas Necessárias Foram finalmente Entregues A população Nordestina Um duro golpe Na indústria Na indústria da seca Nos próximos Dia 8 e 9 Estarei no Nordeste Com Rogério Marinho Fazendo Essas entregas Onde eu convido Em especial Os nossos Parlamentares Do Nordeste A conectividade A conectividade Também foi um marco No país Em 21 Além de inúmeras medidas Para expandir O acesso A internet E a informação Visando garantir A inclusão social E digital A todos os brasileiros Realizamos O leilão Do 5G Que insere O Brasil Na nova geração Mundial Da internet Móvel De alta velocidade E ainda Atrai Novos investimentos De negócios Beneficiando Diversos setores Da economia Além da internet Para as escolas Um trabalho Fantástico Do deputado federal Ministro Fábio Faria Nessa questão Do leilão Do 5G Obrigado Fábio Faria O governo federal Também obteve Número recorde Na arrecadação Com leilões De bens Aprendidos Algo na ordem De 360 milhões Montante esse Destinado Para financiar Políticas públicas De segurança Com o combate Ao tráfico De drogas E modernização Das instituições Nesse momento Redo minhas homenagens A nossa valorosa Polícia federal E também valorosa Polícia Rodoviária Federal Muito bem Aí ouvimos Um trecho Do pronunciamento Do presidente Jair Bolsonaro Na reabertura Dos trabalhos No Congresso Nacional Daqui a pouco Devem falar Dos presidentes Das casas Rodrigo Pacheco Que preside A sessão Inclusive Presidente Do Senado E do Congresso E o presidente Da Câmara Dos Deputados Arthur Lira Daqui a pouco Também a gente Vai para a Europa Conversar com Jamil Chad Daqui a pouco Uma assistência Os colaboradores E você confere E você confere tudo Agora Agora Da Europa Jamil Chad Na Band Hora de fazer contato Com o nosso Com o nosso correspondente Tal desenrolar Normalmente Os chineses De um lado De um lado O evento De outro Mas mesmo assim Já temos aí Números oficiais Mais de 250 Participantes Com a Covid-19 Na China Neste momento Ou seja Pessoas que foram Sem nenhum tipo De informe Ou pelo menos Limpos Em termos De infecção Chegaram lá E acabaram Dando positivo O que obviamente Cria uma situação Complicada Mais de 200 Treinadores Atletas E outros Membros das equipes E 11 deles Internados Nos hospitais Ou seja Não é uma situação Fácil de ser Administrada E claro Muitas perguntas Sobre Por exemplo Todas as provas Vão acontecer De fato Todos aqueles atletas Que de fato Foram para a Olimpíada De fato Vão poder competir Muitas questões Neste momento Ainda Debra Sem dúvidas A gente vai continuar Acompanhando E falando em inverno Muito frio aí Jamil Queria saber Sobre o esporte Que você pratica Em Genebra Olha Meus filhos São bons esquiadores Bem melhor Do que o pai Bem melhor Do que o pai Então não se arrisque Por favor Se não for bom É melhor Não se arriscar Agora é o seguinte A China não queria perder A possibilidade De jeito nenhum De sediar Jogos Olímpicos De inverno A China queria Que os jogos Acontecessem De qualquer maneira Porque Pequim Vai se tornar A primeira cidade Na história A sediar Jogos Olímpicos De verão Foi em 2008 E agora de inverno Em 2022 Exatamente Exatamente Não apenas Não apenas Como coadjuvantes Mas queremos ser O protagonista Do sistema internacional Colocando as nossas regras Colocando Desde então A China passou a ser O maior exportador Do mundo Passou várias outras Economias tradicionais No seu tamanho E na sua renda Em termos de salários Olha só Os trabalhadores chineses Já ganham mais Do que os trabalhadores brasileiros Ou seja Você vê Uma mudança E a China passou a ser O país que mais Registra patentes No mundo Ou seja Aquela ideia Da China Copiadora De produtos Falsificados Não Não é mais Essa China E essa China Que quer se apresentar Ao mundo Nessa nova Olimpíada Mas Obviamente Com muitas questões Primeiro a Covid Mas também questões De direitos humanos Denúncias Inclusive de genocídio Na China E claro O governo chinês Tentando usar o evento Para Lustrar Basicamente A sua situação Vale lembrar Que no passado Países já Emitiram Um sinal De televisão Para o exterior Que era diferente Do sinal de televisão Que era colocado Para a sua própria População interna De repente Vamos começar A ver coisas Dessa forma Também Nessa Olimpíada Muito bem Jamil Chá De nosso correspondente Na Europa Volta a conversar Conosco amanhã Nesse mesmo horário Bom trabalho Para você Jamil Até a próxima Debra Fábio Bom dia a todos Valeu Um abraço 4h35 Pode mandar Mensagem Para cá 11 999 592 100 11 999 592 100 É o número Do nosso WhatsApp Pode mandar Mensagem De texto Mensagem De áudio Também Muita gente Falando a respeito Da chuva Sobretudo Na zona leste De São Paulo Também Alguns ouvintes Falando de chuva Forte na zona sul Centro de gerenciamento De emergências Da prefeitura Continua Colocando a cidade Em estado De atenção Zonas leste Oeste Sul E parte do centro Gilma Fala que está tudo parado Nos arredores Do shopping Ibirapuera Sentido centro O ônibus está com o motor Até desligado Muito trânsito Por lá Perguntando O que acontece Ah E aí Quem está observando O que acontece Na região do Ibirapuera Do shopping Ibirapuera É nosso outro ouvinte Que está vendo Lá do alto do prédio Avenida Ibirapuera Avenida Jamariz Alagadas Tirou foto aqui Tem muita água Não dá para passar Então é por isso Que o ônibus Desligou o motor E está aguardando Porque tem alagamento Chuva já Sem intensidade Na Praça da Árvore O Sérgio Mandou mensagem Falando que já choveu Bastante forte Por lá Tem vários ouvintes Falando ainda Sobre as condições Do trânsito Bastante complicado Gente perguntando Sobre o rodízio Rodízio municipal De veículos Continua suspenso Tá gente Até pelo menos Sexta-feira Não tem rodízio Chovendo muito forte Na região do Parque do Carmo Informa o Robert Pouca visibilidade Tem mais mensagem Da chuva O Clayton Informa Semáforo Sem funcionar Mais cedo Ele mandou Essa mensagem Tem gente Perguntando ainda Marginal do Tietê Se foi liberada Não Deve ser liberada Daqui 10 dias Só Só tá liberada A pista expressa As pistas central E local Continuam Interditadas Por causa do acidente De ontem E deixa eu ver Se tem mais mensagem Aqui falando Aricanduva Muita chuva Também Ouvinte final Telefone 7937 Informa Invista na gestão de TI Da sua empresa E atinja os resultados Dos seus sonhos A QualiServe Tem um time altamente qualificado Para apoiar a evolução Do seu negócio Reduza custos Com manutenção E paradas indesejadas Em infraestrutura E segurança Modernize suas aplicações Com o poder da nuvem Transforme metas Em dados reais Isso é a QualiServe Transformar e inovar Com conhecimento e tecnologia Acesse qualiserve.com.br E conheça nossos planos Para alcançarmos O próximo nível juntos QualiServe A experiência tecnológica Que seu negócio precisa Para chegar mais longe 4h38 Tem mensagem chegando Aqui no 1199959200 Chuva forte em Osasco Agora Começou muito forte Diz o Everton Mandou mensagem pra cá Obrigado Everton Mandou mensagem Pelo nosso WhatsApp O Zé Henrique Que tá escrevendo pra cá Fala a respeito De congestionamento Ali na Raposo Tavares Tá indo pra Cotia E diz que tá Bem devagar Bem devagar No quilômetro 15 Valeu Zé Henrique Obrigado pela mensagem Tá bom? Abraço pra você Mandou aqui no 1199959200 Tem ouvinte perguntando Se o rodízio A restrição pra caminhões Continua valendo na marginal Segundo a CET Não A suspensão vale Não só pro rodízio Municipal de veículos Mas também pra zona máxima De restrição de circulação Eu sempre falo errado A ordem Do nome Caminhões e fretados É, a restrição pra caminhões Também não tá valendo Tá? Pelo menos até sexta-feira Tem essa suspensão Chuva fraca aqui No Ibirapuera Diz o Antônio Mas tem aquele trecho Alagado Muitos alagamentos No Morumbi O Valmir fala E diz que todos os semáforos Da Avenida Flávio Américo Mourano Estão quebrados Estão sem funcionar Ou apagados Ou no amarelo piscante E a marginal Tá daquele jeito Sentido a Ayrton Senna Perto da ponte da freguesia Ouvinte mandou uma foto Com trânsito bastante intenso E apesar da chuva forte Na zona sul de São Paulo O aeroporto de Congonhas Opera normalmente Nesse instante 4 horas 40 minutos Na dúvida na hora de escolher O que é melhor Para a segurança da sua casa É mais simples Do que você imagina Com central de monitoramento 24 horas por dia Aplicativo exclusivo E aviso a polícia Em casos confirmados De invasão A Verissuri traz O que há de melhor Em sistema de alarme monitorado Ligue 0300 5050 280 E descubra a melhor forma De proteger a sua casa Verissuri Protegemos O que realmente importa Você que faz questão de qualidade Não pode deixar de visitar O Empório Varanda Agora com uma nova loja No tradicional endereço Da Ponte Cidade Jardim Um espaço mais amplo E aconchegante Equipe preparada E atenciosa Para te ajudar Na seleção Das nossas famosas Frutas e verduras Dos queijos e frios variados Das delícias Da padaria própria E dos mais de 200 rótulos De uma adega exclusiva Visite nossas lojas Na Ponte Cidade Jardim E no Shopping Cidade Jardim E Pátio Paulista E sinta-se em casa As aulas estão voltando As aulas estão voltando E o Atacadão já preparou Uma lista de chamada Com as melhores ofertas Aproveite Tem lápis e cores Faber Castel E pro horário do recreio Tem salgadinhos Cheetos e fandangos Bolinhos balduco Amendoins e oque E muito mais Você ainda pode pagar Com as principais bandeiras E cartões de crédito E vales alimentação Vem agora mesmo Pro Atacadão E comece um ano Com nota 10 Em economia Volta às aulas Atacadão Aqui a certeza do melhor preço Atacadão Lugar de comprar barato Consulte as bandeiras aceitas Em atacadão.com.br Barra lojas 4 horas 41 minutos A Polícia Federal Aponta crime De Bolsonaro Em vazamento De investigação sigilosa Vamos mais uma vez A Brasília Quem tem o destaque É o João Pedro Melo O presidente Jair Bolsonaro Cometeu crime De divulgação de segredo Ao compartilhar Em uma live Deve informações Sobre um ataque hacker Ao Tribunal Superior Eleitoral Essa afirmação É da Polícia Federal No entanto A corporação Não indiciou Bolsonaro pelo ato E afirmou Que ele tem foro Privilegiado O crime em questão Aconteceu em 2021 Em um dos tradicionais Discursos do presidente Junto a ele Estava o deputado Felipe Barros Do PSL do Paraná Que não foi indiciado Pelo mesmo motivo Na última sexta-feira Bolsonaro teve o último dia Para prestar depoimento Na sede da Polícia Federal Em Brasília Sobre esse caso Após determinação Do Supremo Tribunal Federal O presidente Não compareceu E alegou Direito de ausência O preço do gás de cozinha Continua disparando No país Ana Paula Lima Nos últimos dois anos O preço do gás de cozinha Registra um aumento De 45% no Brasil Os dados são da ANP Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis Em Salvador Uma família que ganha Um salário mínimo Por mês Compromete 10% Da renda Só para adquirir O gás de cozinha Para o economista Raimundo Carvalho Diante do cenário Fechar as contas É um desafio Então 90% De um salário Que é pequeno Representa muito pouco Para atender As necessidades De alimentação De consumo De energia elétrica Que também é cara Na Bahia A partir de amanhã O preço do gás de cozinha Deve aumentar R$ 6 Um bebê Morre por complicações Da Covid-19 À espera de um leito No Distrito Federal Informações com Agatha Gonzaga Um bebê De um ano e quatro meses Morreu na segunda-feira Vítima de Covid-19 No Distrito Federal A entrada da criança No Hospital do Paranoá A cerca de 16 quilômetros Da área central De Brasília Aconteceu no mesmo Dia da morte A criança foi internada Com um quadro respiratório agudo E morreu à espera Por um leito de UTI Segundo a Secretaria de Saúde Do Distrito Federal A confirmação da infecção Por Covid-19 Só aconteceu após o óbito O governador Ibanez Rocha Lamentou a morte Mas disse que não houve Falta de atendimento O que me disse o secretário De saúde ainda hoje É que não houve Falta de atendimento O atendimento foi dado E que infelizmente Essa bebê morreu E a gente lamenta A morte dessa criança Serão interrogados Os policiais do Ceará Acusados de envolvimento Com casas de apostas E jogos de azar Juli Vieira O grupo de policiais militares Acusado de participar Ativamente De um esquema De corrupção Que envolvia Casas de apostas Ilegais Como o jogo do bicho Bingos e caceniques No centro de Fortaleza Vai audiência No próximo dia 10 Os PMs Devem ser interrogados Durante uma sessão Que vai acontecer Por videoconferência Atualmente Todos estão em liberdade Todos os servidores Foram alvos A operação Jericó Deflagrada pelo Ministério Público Do Ceará Em 2020 É indiciado O ex-funcionário Da Prefeitura De Belo Horizonte Que gravou Ilegalmente O prefeito Alexandre Calil Quem tem mais informações É a Bruna Vale A polícia civil Indiciu o ex-chefe De gabinete Da Prefeitura De Belo Horizonte Alberto Lage Por divulgar trechos De uma gravação Com o prefeito Alexandre Calil A divulgação Dos trechos Ocorreu durante Uma reunião Da CPI Da BH Trans Empresa reguladora Do trânsito Da cidade Na Câmara Municipal De BH No final de outubro Segundo a polícia O indiciamento Do ex-chefe De gabinete Ocorre porque A gravação Foi feita Sem autorização Da justiça Por isso Alberto Lage Vai responder Pelos crimes De interceptação De comunicações Telefônicas E difamação Tem informações Sobre a volta Às aulas Em Manaus Tais Gama Os pesquisadores Em saúde pública E professores Do Amazonas Avaliam como Prematuro O anúncio De retorno presencial Das aulas Do estado Marcado para o dia 14 de fevereiro A análise Considera o atual Quadro de baixa Adesão de vacinação Infantil E a alta circulação Da variante Ômicron Segundo o sindicato Dos trabalhadores Da educação Do Amazonas Reparo De adequações Ainda precisam Ser feitos Nas escolas Para assegurar Um retorno seguro À sala de aula Das 153 mil Crianças Da rede municipal Da capital Apenas 20 mil Foram imunizadas Até o momento O governo da Áustria Em uma atitude Considerada polêmica Começa a criminalizar Cidadãos Que são resistentes Às vacinas E tem multa E multa pesada Para quem se recusar A tomar vacina Na Áustria Para explicar Para a gente Como isso vai funcionar Eu converso Agora com Meu companheiro De transmissões De Fórmula 1 Mora na Áustria Mora em Viena Já vai para mais De 20 anos Daqui a pouco A gente confirma Isso com ele Luiz Fernando Ramos O Ico está com a gente Boa tarde Ico Como é que você está Tudo bem? Tudo bem Olá Fábio Olá Débora Tudo jóia Vivendo essa novidade Do governo austríaco Desde ontem Desde o primeiro De fevereiro Entrou em vigor Essa lei Que prevê A obrigatoriedade De vacinação Para os maiores De 18 anos A lei foi aprovada No último dia 20 de janeiro Por 80% Do parlamento austríaco Ou seja Até boa parte Dos partidos De oposição Foram junto Do governo Para aprovação Dessa lei Como você falou Uma lei polêmica Mas a aplicação Das multas Está prevista Só a partir De 15 de março Ou seja O governo preferiu Dar pelo menos Nessa fase inicial Um tempo Para quem está vacinado Para quem não está vacinado Claro Fazer uma reflexão E ir atrás Da vacina A partir De março Aí começa a aplicação De multas Para quem não estiver vacinado Qual que é o valor Dessa multa E como é que se dará Essa fiscalização Também Eu aproveito Para te perguntar Ico Como é que tem sido A adesão Da população A essa campanha Em alguns países A gente sabe Que tem muita gente Que se recusa A tomar a vacina Em outros avançando Já passos Um pouco mais Ágeis Qual que é o panorama Atual A Áustria Está com 75% Da população adulta Vacinada Débora É para as taxas Da União Europeia Uma taxa Acima da média Então De certa forma O país Está aderindo A campanha De vacinação Mas parece Que esse 25% Aí É resistente A ideia Da vacinação E deve Permanecer Assim O sistema De multas Vai funcionar Da seguinte forma A própria polícia Pode Controlar As pessoas Não na rua Assim Mas às vezes Num comércio Na entrada De um comércio Ela pede Se a pessoa Tem um comprovante De vacinação Algo que a maioria Das pessoas Já tem Através De um aplicativo De celular Num programa Oficial Do governo Se a pessoa Não tiver Aí Ela envia Os dados Dessa pessoa Para uma administração Local Na cidade Que a pessoa Mora E aí Inicia-se Um processo O primeiro processo É simples A pessoa Recebe Um pedido Para comprovar A vacinação Se não enviar Até um prazo Curto Aí De Digamos Alguns dias úteis Aplica-se Uma multa De até 600 euros Se A pessoa Que recebeu A multa Tentar Protestar Contra a multa Dizendo Olha Isso não é justo Eu não Não caibo Nessa Nessa Acusação Aí Inicia-se Um novo processo Mais longo A pessoa Pode provar Que houve um erro Ela tem A vacinação Ou tem Uma isenção Médica Para o uso De vacina Mas caso Nesse protesto A pessoa Não conseguir Provar Aí vem Uma multa Mais pesada De até 3.600 euros Lembrando aí Que o salário Líquido Médio Do austríaco Vai em torno De 1.200 1.300 euros Então Seria uma multa Aí A primeira multa Talvez Da metade Do salário Do austríaco Médio E a segunda A multa Seria 3 vezes O salário Mensal Médio Da população Austríaca Eu ia te perguntar Justamente sobre isso Qual que era o salário Mínimo Ou salário Médio Do austríaco Para que a gente Tenha essa referência Ou tivesse essa referência Ô Ico Já te agradecendo Claro Pelas explicações E para contar Para a gente Como é que as coisas Funcionam na Áustria A partir de agora Você disse que 80% do parlamento Aprovou Essa lei Mas como está A aprovação No que diz respeito A população De uma maneira geral O cidadão Também recebeu bem Como é que funcionou isso Imagino que tenha Havido pesquisas Também Para saber Qual a opinião Da população Sim E está uma polêmica Acho que mesmo Gente que é a favor Da vacina Achou que A composição Dessa lei Foi feita De uma maneira Um pouco Desordenada Tanto que até O Tribunal Constitucional Lá da Áustria Que é uma espécie De STF Comparando com o Brasil Vai olhar Para a lei E só vai conseguir Olhar para a lei Mais para frente A previsão É que em outubro Esse Tribunal Constitucional Deu um parecer Em cima da lei Em cima das multas Que tiveram Ninguém acredita Que ele vai Derrubar a lei Mas talvez Ele peça Alguns ajustes No texto Da lei O partido Que faz realmente Uma oposição Mais clara O partido Que é Digamos assim Mais da política Antivacina Que é o partido Da liberdade É o partido Da extrema direita Ele entrou Com processo Na União Europeia Contra o Estado Da Áustria Dizendo que Eles estão ferindo Um artigo Do acordo Da União Europeia Em relação ao Estado De Direito É um artigo Importante Dessa situação Então Você vê que é uma situação Obviamente política Mas também jurídica Que vai se ramificando Mas por enquanto A lei está em vigor E a partir de 15 de março O governo já vai começar A aplicar Multas Para quem Não comprovar O seu status De vacinação Muito bem Conversamos com Luiz Fernando Ramos O Ico Para explicar Para a gente Como é que vai funcionar Esse negócio De multa Para quem Não se vacina Na Áustria O governo da Áustria Realmente com atitudes rígidas Já faz tempo Relacionadas A Covid-19 Ico Valeu Obrigado Até a próxima Um abraço Até mais Obrigada 4 horas e 52 minutos Hoje dia 2 de fevereiro A gente volta aqui A falar sobre as festividades Dia de Iemanjá E tem celebrações No Rio de Janeiro Tayana de Oliveira Conta para a gente Boa tarde Boa tarde Débora Débora E uma operação Da Polícia Federal Na região portuária Do Rio Impediu que os devotos Entregassem Os balaios A Iemanjá No Pier Mauar Nesta quarta-feira Os presentes Dedicados ao Orixá Foram levados Por dois carros Um da Prefeitura do Rio E outro da Guarda Municipal Até a Praça 15 Onde foram colocados Na Bahia O cortejo Acontece há 100 anos Mas no ano passado A tradicional procissão Não foi realizada Por conta da pandemia O coordenador executivo De promoção Da igualdade racial Jorge Freire Recordou também A morte do congolês Moise Morto na semana passada Na Barra da Tijuca Na Zona Oeste do Rio É um dia de luta Isso é luta Isso é resistência O Gandhi reabria Sua sede Aqui na pequena África Tem um aspecto político De resposta A barbárie Que aconteceu Lá na Barra da Tijuca A barbárie Que aconteceu A beira-mar Como se Uma imagem síntese Os escravos Que vieram Sequestrados Atravessados Pelo mar Morreram A beira-mar Massacrado Violentado Abruptamente De forma cruel Então essa resposta A festa É a nossa maneira De gritar Em nota A Polícia Federal Informou que os devotos Estavam em área restrita E de segurança De navios E instalações portuárias A PF também alegou Que no momento Do cortejo Havia uma operação De desembarque De carga sensível Com grande mobilização De órgãos federais E estaduais Aqui no Rio Chove em alguns pontos Da cidade A temperatura de 26 graus Obrigado, Tayana 4 horas 54 minutos Seu caminho 4 horas 54 Tem informação do trânsito Chegando pra gente agora Fala, Ronaldo Rodrigues Avenida dos Bandeirantes Com trânsito congestionado No sentido da Imigrantes A partir da região da Guaraílva Até a aproximação Com o aeroporto E em direção A marginal do Rio Pinheiros Há problemas também Na aproximação Com a região Do corredor Norte Sul Que utiliza Roberto Marinho Encontra uma situação Muito mais tranquila Trajeto alternativo Vale a pena Com o seguro empresarial Da Toque Marinho E a continuidade do seu negócio Fica garantida Fica garantida em caso De um imprevisto Fale com o seu corretor Precisa abrir CNPJ? Quanto no andar térreo Quanto no andar térreo Do Shopping Eldorado Em direção Em direção ao centro Ouvindo falando de muita água Próximo ao shopping Ibirapuera Avenida Ibirapuera Alagada Tem mensagem chegando No WhatsApp da Band News FM 11-999-592-100 Mensagem chegando no ar agora Boa tarde Band News Por aqui Joel falando Boa tarde Eu estou aqui no Rodanel Em frente a Coab Caracuíba No sentido Raposo Castelo Tem um caminhão em chamas aqui Já tem equipes aqui De bombeiro E da 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 Concessionária Então acabam Conseguindo controlar O incêndio aqui Mas já afeta o trânsito Está bem Bem complicado Dar de lá Claro Obrigado Obrigado pela mensagem Viu Joel Então atenção Motorista Que passa ali Pelo Pelo Rodoanel Nesse trecho Apontado pelo Joel Caminhão pegando fogo Por lá Segundo ele Já tem Já tem bombeiros No local Também o pessoal Da concessionária Para desviar o trânsito Enfim interditar A faixa que precisa Ser interditada Mas obviamente A situação do trânsito Vai ficar complicada Naquela região Você falou já Do estado de atenção Né Débora Zona leste Da cidade de São Paulo Agora só Em estado de atenção Ainda há pouco Tínhamos as zonas Norte e Oeste Também Além da zona sul Agora só a zona leste Em estado de atenção E como a Débora disse Ainda há pouquinho A gente traz Logo na abertura Do Bandilha São Paulo Na segunda edição Todos os detalhes A respeito da previsão Do tempo Também 4 horas 58 minutos Deixa eu dar mais uma passadinha Com o nosso No transporte público Viu Fábio Estou olhando aqui O site do Metro E da CPTM O problema é que Nem sempre tem atualização Imediata Deixa muito a desejar Inclusive mais cedo No Bandilha São Paulo Primeira edição Ivan Brandão Falava sobre o desserviço Desses portais Que deveriam informar O passageiro E o usuário Olhando aqui No site do Metro Aparece operação normal Na CPTM Também não há registro De falhas Ou lentidão Mas toda vez que chove A gente sabe que tem Uma certa redução De velocidade Ou interferência Por isso a gente pede Aos nossos ouvintes Passageiros Que às vezes receberam Uma informação diferente Na plataforma Ou estão aguardando Já faz um tempo Que mandem mensagens Para cá No nosso WhatsApp Para informar Compartilhar com os nossos Outros ouvintes E é sempre bom lembrar Sobre o rodízio Porque tem muita gente Ainda em dúvida Rodízio Municipal de Veículos Continua suspenso Até sexta-feira Não tem rodízio E também não tem restrição Para os caminhões Podem circular Livremente No centro expandido Da cidade de São Paulo Quatro e cinquenta e nove Quatro horas e cinquenta e nove minutos A gente se despede agora Da rede Band News FM Débora Alfano e eu Continuamos aqui No Band News São Paulo Segunda edição E claro Agora é hora Do noticiário local Aí na sua região Vamos nessa Valeu Valeu gente Sou experiente Mas também moderno Sou inovação Ação Sou nacional E sou fundamental Sou forte Sou diversos serviços E o mercado